Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia, entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então, Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A segunda festa mariana, dentro do contexto de preparação para o Natal, além da sua Imaculada Conceição no dia 8, nós celebramos hoje, dia 12, alegremente, a esperança cristã unida àquela que apareceu, manifestou através do manto de San Juan Diego, membro dos povos originários, o indígena mexicano, a presença da mãe, a presença consoladora, a presença com o rosto, como a parecida é para nós uma imagem achada, não é? Não é um fenômeno extremamente como é, de fato, o Guadalupe, mas é também o nosso rosto, o rosto da maioria dos povos originários brasileiros, dos aqui trazidos no período de escravidão, não é, escravizados, justamente para ser aquela que revela o rosto de todos. Mas para a gente tentar entender a grande missão de Maria para o cristianismo, é antes necessário a gente voltar, porque sempre Maria escolhe, pelo menos nas aparições mais clássicas ou mais conhecidas, sempre há crianças, há povos bastante frágeis e, de fato, para confundir os grandes. Maria quer estar do lado dos humildes. Mas eu sempre quis compreender com o meu coração, por que que Maria, depois de dizer, eis-me aqui, ela corre para visitar Isabel. A gente está na sequência daquilo que, de fato, foi proclamado há alguns dias. Por que que Maria faz essa ponte imediata, sai correndo, vai dizer o Evangelho apressadamente? E quem está com pressa, está vivendo uma emergência. É emergencial que Maria vá. E para isso a gente precisa tentar entender o contexto que levou esse Evangelho, e, inclusive, o que Maria diz. O que Maria diz é muito importante. É um canto já conhecido por todos os judeus, mas um canto que, até então, era cantado no sentido de esperança. E, quando Maria canta, o Magnífica, é no sentido de realização. Ela viu. A alma dela se alegra, porque, de fato, ela é a escolhida. Ela é a ungida para dar ao mundo e mostrar ao mundo o Salvador. Primeiro, então, a gente lembra o contexto do Natal. O que a gente celebra dia 25 não é o nascimento de Jesus. É a sua manifestação para o mundo. Ontem, por exemplo, nós ouvimos que João Batista manifestou para o mundo Jesus. Então, nós vamos nos preparando. Por quê? Quando nós olhamos o Cristo, nós também celebramos o seu nascimento. Mas vai muito além, porque o tempo do Natal vai até o batismo de Jesus, quando o encerra. Mas também tem a manifestação de Jesus na Epifania, quando Ele se revela a todos os povos. Então, é a manifestação de Deus. Mas como Deus escolheu para se manifestar? Essa é a pergunta que deve sempre chegar do nosso coração. Sendo um de nós, tendo uma família, e eu vou insistir sempre, para despertar nossa sensibilidade, se fazendo fraco, precisando de ser trocado as fraldas por Maria e por José, sendo frágil o suficiente para que fugisse da morte que aconteceria de modo martirioso, mas fora do tempo, antes que Ele anunciasse o reino, foi levado, exilado para o Egito. Então, Jesus não escolheu ser um anjo na Terra. Não, Ele queria ser Deus, mas Deus totalmente homem. Mas aqui, esse cenário de Maria servindo, de Maria correndo, eu tenho que lembrar a idade de Nossa Senhora. A igreja e a tradição diz que Maria concebeu Jesus antes da sua primeira menstruação. Então, estou falando de uma menina de 12, 13, no máximo 14 anos, que toma uma atitude de viajar urgentemente, ou diria mais, apressadamente, seria muito mais próximo de, emergencialmente, para 100, quase 190 quilômetros até Ancarem, outra cidade perto de Jerusalém, onde morava Isabela e Zacarias. Mas, se eu lembrar, o anjo já havia visitado Zacarias. E se eu lembrar, diferente de Nossa Senhora, que foi visitada a 100, a 200 quilômetros do centro do poder, Maria foi visitada em Nazaré, onde o verbo se fez carne, porque também o Natal é dia de comemorar, quando o verbo se fez carne e habitou entre nós. Também no dia 25 de março. E lá, ela recebe o Espírito Santo e concebe o Senhor. Mas ela concebe e recebe de um modo distinto. Por quê? Quem era Zacarias? Zacarias era um sacerdote, pai de São João Batista, esposo de Isabel. Ele também recebe o anjo, um tempo antes. E ele recebe o anjo onde? Rezando em Encarem, onde era sua casa? Rezando em Nazaré? Não. Ele recebe o anjo perto dos santos dos santos. O lugar mais sagrado para os religiosos daquela época. É lá que ele recebe o anjo. E, diante do anjo, que lhe anunciara, na sua velhice, que ele seria pai, ele faz o quê? Ele debocha do anjo. Ele debocha. No altar dos santos dos santos, Zacarias debocha do anjo. 200 quilômetros, na periferia, uma jovem de 13 anos de idade, diz, eis-me aqui, é o projeto do anjo. E o sacerdote, no templo, perto dos santos dos santos, que é onde se guardava a arca da aliança. Ali, ele debocha do anjo. Debocha. E o que o anjo faz? Prende a língua de Zacarias. Zacarias não falou até que nascesse o seu filho. E ele concordasse com o nome. Dando-lhe um nome que não era da sua família. Dando-lhe um nome justamente para dizer, olha, João vai ser o precursor de um novo tempo. Aquele que calou um sacerdócio no altar vai ser aquele que profetiza um novo e eterno sacerdote que vai nascer, que vai habitar entre nós, que vai construir a sua história em nós, para que a nossa história seja, de um modo distinto, construída nele. Aquilo que o nosso pecado destruiu. Então, essa caminhada de Maria, ela é missionária. Ela vai autenticar a unção que Maria recebeu com a gravidez. E por isso o Evangelho trata que ela sai emergencialmente. Havia caravanas, certamente Maria pegou uma dessas caravanas, colocou tudo da sua vida para trás, porque ela poderia ser lapidada, estando grávida e não tendo se casado. Lapidava, era justamente ser enterrada até o pescoço e a turma jogar pedra. Ela coloca sua vida em segundo plano e vai servir para que teologicamente ela complete, justamente na casa daquele que se calou e debochou do milagre de Deus que aconteceria com o nascimento de João, para proclamar as maravilhas de Deus, para encerrar este tempo de debochar de Deus e louvar a Deus pelo tempo presente, pelo tempo que aconteceu. Então, ao celebrarmos esse momento e essa visita, a gente pode olhar a visita de Isabel, a mulher que precisava de ajuda, mas é muito maior que isso. É muito maior que isso. A visita de Nossa Senhora confirma que todos aqueles que debocharam de Deus até então vão se calar. E aqueles que, de fato, serão os anunciadores, vão nascer de novo no ventre das suas mães, serão batizados no Espírito Santo, já no ventre da sua mãe, para proclamarem as maravilhas de Deus e o seu amor. E justamente na casa daquele que continuará calado ainda por alguns meses, Zacarias, Maria, proclamam o magnífico. A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a pequenez da sua serra. Amados, o que de prática, então, a gente pode estrair de toda essa reflexão que o Padre fez? Tem duas maneiras da gente acolher a boa notícia de Deus, o milagre, a transformação, o perdão. Tem dois tipos de crer nas pessoas, de crer que elas podem mudar e crer, inclusive, em nós mesmos, porque a primeira relação, vão dizer os psicólogos, que a gente tem com o mundo é com o nosso corpo. Então, se a gente não cuida da nossa saúde, do nosso corpo, então a gente nunca vai conseguir avançar. A segunda é com as pessoas, a gente precisa de gente. Gente, às vezes, é difícil. Até quem é casado há 30, 40, 50 anos, passa por um momento de dificuldade, não é? Porque a vida não é uma pintura tudo certinha, não é? As mil maravilhas. Mas Deus nem constituiu mil maravilhas, para que a gente pudesse aprender quando as coisas não estão boas. E louvar quando as coisas estão boas. E aprender a agradecer também pela aprendizagem das ruínas. E assim, que nós, diante da nossa limitação, nós queremos encontrar o Senhor. Nós queremos fazer essa experiência. E essa experiência é justamente, ao visitar a nossa saúde e nos cuidar, ao visitar o outro, e ao visitar nós mesmos, sermos aqueles que proclamam, para o nosso corpo, a nossa inteligência, a nossa força, que cremos no Senhor. E que, portanto, o mundo tem jeito, sim. Então, o grande pecado que nós podemos cometer, sempre, diante da figura de Maria, que é modelo, diante da experiência da igreja, nesse tempo do advento, é não acreditar na mudança. Primeiro, do nosso corpo, segundo, das pessoas, e terceiro, de nós mesmos. Com o risco de termos a nossa língua calada. Com o risco de não colhermos a glória de Deus. E é por isso que Maria usa, justamente este lugar, e a própria revelação em Lucas, usa este lugar, onde o anjo calou o homem, o sacerdote do templo, que não creu no nascimento de João, para que uma jovem grávida, sem o encontro com o homem, pudesse falar em nome de Deus, e em nome de toda a humanidade, que é preenchida pelo fruto do seu ventre, que é tocada com o Espírito Santo pelo fruto do seu ventre. E por isso, na Ave Maria, que na sua primeira parte é totalmente bíblica, a gente diz, ó Maria, bendita entre todas as mulheres, pelo fruto que trazes em teu ventre. E este fruto, é o fruto que te tornou imaculada, e que nos torna esperançosos, para conosco mesmo, ou seja, na nossa conversão, acreditando que o outro possa mudar, acreditando que a transformação pode vir. Quando? Diferente de Zacarias, a gente diz, eis aqui o teu servo, como Maria disse, eis aqui a tua servo, e completa, faça-se em mim, segundo a tua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Cantando, vamos fazer este momento agora, como que Maria, podemos fechar os nossos olhos, você que está em casa também, fecha os seus olhos, e você pode, nesse momento, dizer aqui, diante do Senhor, enquanto a gente canta, ou mesmo cantando, dizer no teu íntimo, eis aqui, o teu servo Senhor, eis aqui a tua serva, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Faça essa oferta, a melhor palavra nessa oferta, chama oblação, é uma oração de oblação, de entrega. Faça isso agora, se você quiser estender a sua mão, você que está em casa, da maneira que você quiser, com esse canto, que vai brilhantar esse momento, enquanto o Padre, oferece pão e vinho, fruto da terra e do trabalho humano, você oferece o seu todo, eis-me aqui Senhor, eu quero cantar como Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e não como Zacarias, calar-se, jamais, ou ter a minha boca calada por Deus, eu quero ter voz, para te agradecer, te louvar, por isso, eis-me aqui Senhor, faça-se em mim, segundo a tua vontade. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores, seja você também um benfeitor, evangelizando conosco, ligue 0 operadora 11 4200 8080. 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 0 operadora 11 5200 8080. 0 operadora 11 5200 8080.